Música Bom, antes de começar esse vídeo, eu tô tentando gravar há muito tempo E eu sempre fico fazendo gestos com a mão, eu falo com a mão Meus amigos falam que eu falo com a mão Eu tô tentando gravar esse vídeo Não tô feliz Aí vocês devem estar se perguntando por que eu não continuei com a semana da cueca Porque existe uma coisa chamada problemas Então todo mundo tem problema, todo mundo tem uma fase ruim da vida Depois daquele último vídeo que eu postei, eu tive vários problemas Assuntos pessoais, etc, etc, etc Bom, mas sem enrolação Pessoal, meu... Ah, mas sem enrolação, minhas redes sociais vão estar aqui na descrição E vai ter um canal de uma amiga minha, ela se chama Gumi E eu edito pra ela, é muito legal editar pra ela Que é... Lendo comentários Eu aposto que você... Maria Clara perguntou Isso não foi minha pergunta Maria Clara Oi amigo, faz gameplay ou faz desafio? Ah, eu já expliquei porque eu não faço desafio Porque eu tenho muita vergonha, eu sou tímido Isso me lembrou de uma vez antes que eu saí com o Matheus Tipo, era o aniversário dele O chato dele é que tipo, ele fala Olha, uma garota ali Só que ele não fala, olha, uma garota ali Ele fala, olha, uma garota ali Aí eu falo, mano, não aponta, mano Não aponta E ele vai lá e eu... Matheus, para com isso Bruno Diniz Me divulga, por favor Tô doido pra chegar aos 700 Vão lá e se inscrevam Ludac falou Faz tutorial de edição de foto, cara Tu edita muito Eu tô pensando em fazer um tutorial Mas nós aqueles tutoriais, tá, B Calma, eu tô brincando Nada contra esses tutoriais Porque foi assim que eu aprendi a editar Obra xaxa Eu tô tentando sim fazer um tutorial Um tutorial legal Que tipo, ensine de uma maneira legal Sem que seja chata De uma maneira legal Meg alguma coisa Porque eu não sei se eu leço Filha da... Ah, eu apareci duas vezes Carinhas, carinhas Que não dá pra ver Carinhas, carinhas Te adoro, Davi É com D no final, mas... Beijo de Nutella pra você Pô Quero um autógrafo também Nem se atreva a parar de fazer vídeos Coração Eu não vou parar de fazer vídeo Eu só tô tentando me achar, sabe Eu tô achando que esse não é meu formato de vídeo Eu quero fazer... Eu quero fazer um monte de vídeo Editar mais É, gravar mais E quando eu perceber que é aquele tipo de vídeo É aquele tipo de vídeo Aí sim vai ser aquele tipo de vídeo Parque Gumi Davi, espero que você leia esse comentário Te amo e amo seu canal Peraí, calma Que eu li errado Porque eu sou daltônico Davi, espero que você leia esse comentário Te amo e amo seu canal Primeiramente Segundamente Tem uma sugestão de jogo Para gravar Yellow É um aplicativo De céu O lar Infelizmente eu já joguei esse jogo É muito, muito bom Mas eu posso trazer Pra vocês Pra vocês verem Que esse jogo é muito bom E eu tenho que cortar esse cabelo Sorax BR Gamer Qual é o seu anime favorito? Se não tiver Filme Meu anime favorito é Nanatsu no Taizai Tem na Netflix Assista Trollado perguntou Por que você não grava um vídeo de cuequinha? Bom, eu sei que o vídeo foi curto Mas esse era o objetivo Porque eu não quero editar muito Eu quero postar esse vídeo ainda hoje Porque eu não tenho nada o que fazer da minha vida Então eu sou um vagabundo Desculpa se eu estou em algum ouvido E todas as músicas que eu usei Vão estar na descrição Agora eu vou pedir uma coisa Pra vocês Eu quero que vocês estorem os comentários De pergunta Pergunta boa Pelo amor de Deus Deixa seu like também Meta de like Eu quero 4 likes Eu quero 4 likes Estoura esse like Se tiver 4 likes Eu vou me matar Me siga nas redes sociais Na descrição Comenta aí Alguma pergunta boa Tchau 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 Obrigado.